Fica lá São 11 e meia É cedíssimo É de madrugada Para mim é de madrugada no sentido em que Pela primeira vez, Joana Latino A minha convidada em breve do Maluco Beleza Estamos aqui a fazer a promo em direto Mas tu só irás para o ar Daqui a três semanas É a primeira vez que estamos a gravar Uma conversa de manhã Ainda me lembro da conversa que tiveste comigo Por SMS a dizer Conversa super animada E maluca Mesmo sendo de manhã Eu revi-me tanto nas tuas palavras É tão difícil Mas obrigada Porque eu sou uma moça Trabalhadora por conta de outra Que adoro dizer isto Assalariada, portanto E os meus horários são mais noturnos E portanto a disponibilidade que eu tinha para ti Olha outra frase A disponibilidade que eu tinha para ti Era só de manhã Há quem diga que de manhã Faz-se muita coisa melhor do que à noite Não sei se conversar Será uma delas Mas vamos tentar Vamos tentar Tudo o teu horário é noturno Eu entro ao meio-dia Com o meu atraso Coisa ligeira Que normalmente é de duas horas e meia Pronto Chego lá Lá está Às duas e meia Para aí a cinco E depois Acaba quando acaba Mas há reportagens que se fazem de manhã? Não costumo acalhar a mim Porque há pessoas nos turnos da manhã Para fazer isso Ah, certo Ok Ok, muito bem Portanto eu sou do turno da noite É o que nós dizemos Party time Não é? Party time? Em party time Mas podes trabalhar às três da manhã Quatro da manhã Pode ir por aí Pode ir por aí O que é um grande prazer para mim Porque de facto eu sou um pouco coruja Sou da noite Vampira Não sei O que tu quiseres E vi as transparências Eu tinha que assimilizar isso É uma tendência A Joana está a dar tudo Vê-se tudo Vê-se tudo Eu já vi uma tatuagem Que tu tens aí Alguns Próximo do teu baixo ventre Não é bem baixo ventre Será alto ventre Eu já vi Uma tatuagem Que tu tens aí Próximo do teu baixo ventre Será o alto ventre Só dicas Só pérolas Só coisas a acontecer Está muito bom Estamos ali em direto Neste momento do Facebook Eu sei E estou a promover Portanto a tua presença Aqui no Maluco Eu acho Não sei se te sentes confortável Com esta designação És provavelmente A mais maluca Das jornalistas Televisíveis No panorama televisivo português Tu és a repórter mais maluca Sabes que eu sou muito abordada na rua E abaixo dos 30 anos Sim Invariavelmente Ganda Maluca Ganda Maluca Ganda Maluca Sério Olha bem Ganda Maluca Nem sabem o teu nome É Ganda Maluca Sabem 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 Latino Ganda Maluca Latino Ganda Maluca Uma coisa como na tropa Não é parece Sinto-me One of the boys Exatamente Só falta dar-me um palmadão nas costas Exato Gosto de ti pá És a maior Olha que fixe Tirando um macaco do nariz Ou coçando uma parte de pudibunda Sim Que há várias E depois tocam-se Tocam-te não é Sim imenso Coçam-se e tocam-te Tiram selfies Ora aí está Até já as senhoras de 60 anos Tiram selfies Com aqueles telemóveis Com a câmera virada Para o lado errado Mas tiram Eu ajudo-as Eu normalmente ajudo-as Sabes os telemóveis Que têm as mega teclas São deste tamanho Pois é Mas com teclas Um É uma coisa gigante Um é o ecrã É o ecrã Exatamente Ai grave-me aí o número Da minha sobrinha Mas todos para lá vamos Sabes Vai-nos acontecer Mais cedo ou mais tarde Claro que nessa altura Os telemóveis já vão ser deste tamanho Os telemóveis estão a aumentar Nós vamos andar com telemóveis Deste tamanho daqui a 20 anos É o andarilho Já tem um suporte Exatamente Para o telemóvel Exato Wi-Fi É isso mesmo O andarilho vai ter já Acostem nisso Senhores dos andarilhos Exato Andarilho elétrico Tem que ser amigo do ambiente Andarilho elétrico Que carregamos E depois adorar espaços Nos supermercados Especialmente nos estacionamentos Para os andarilhos elétricos Para carregar Depois vai haver sempre Um jovem de 30 anos Completamente par Que vai parar E nós vamos ficar lá Chateadíssimos Exatamente Com vontade de lhe atirar a dentadura Sim, sim, sim À cabeça Sim, sim E pronto Uma delas É isso As ideias que para aqui Prolumam Impressionante Bom, sabes o que é que vai acontecer agora? Não sabes? Vamos parar este direto? Não, não, não Espera aí Tu não sabes Não estás a par Estou a fazer isto old school Estive a inventar nos últimos Jogos do sério O que é que acontece Joana Letino? Sempre que eu tenho Um convidado Ou uma convidada Eu faço uma promo a sério Como? Até agora foi a brincar Não, no sentido em que É um jogo do sério Ah, ah Eu vou fazer um jogo do sério contigo Eu sei que é que estou a falar Tu já viste alguns programas Estavas a esquecer que havia esta nuance Estava embevecida contigo É natural É natural Não é a primeira vez Ficaste embevecida logo pela primeira vez que me viste Lembras-te? Lembro-me Vamos falar sobre isto Éramos os dois muito jovens Muito jovens E eu não Ainda somos Mas éramos um pouco mais Agora o que me surpreende É que eu não tentei bater-te o couro Isso é que eu acho extraordinário O que é isto? O que é que estamos a ouvir? É o teu telemóvel Atende lá Atende Não é o alarme É o alarme É a hora que eu costumo acordar Não gostas da música Só agora é que temos a Joana Latina Ou era isto ou Rammstein Mas pronto Portanto Só agora é que acordaste Para todos os efeitos O teu relógio biológico Agora é que está a dizer Estás acordada Joana Tudo o que aconteceu antes Não passou de um sonho Ainda bem Foi um bom sonho Bem Este série Esta promo Dá para fazer Uma edição Sim E montar a conversa Que eu quiser Mas para um lado Assim Mais Mais que? Atreviso Ah e atrevido E qual é o problema? A mais atrevido Ana mais atrevido Essa revista maravilhosa Pois é O que é que é feita essa revista? Todos devíamos ler Acho que ainda existe Ainda existe A Ana mais atrevida Não quero estar aqui Era a Ana mais atrevida Era a Ana mais atrevida É um cana não para uma revista Então não é Ana mais atrevida Foi um gênio que se lembrou disto Não bastava ver a Ana Ana é fixe É a Ana mais atrevida Mas a Ana mais atrevida É porque a Ana já é Mas tê-la mais atrevida O que é que sairá dali? Eu não sei se essa revista existe Tu costumas ler revistas Agora vejo-as muito Ah por causa da tua Por causa do meu segundo emprego Não é? Na passarela Comentadora do Passadeira Vermelha Ah passadeira Passadeira Eu não vejo É que a passarela é onde desfilam Há uma diferença A passadeira é onde desfila Toda a gente a caminho de um evento Ok Sabes porque é que se chama Passadeira Vermelha? Sabes? Não Eu também não Porque é vermelha? Não Por que é que a passadeira Não é uma passadeira amarela? Por que é que se instituiu Que tem que ser vermelha? Para ser uma coisa Por que é aquela cor quente Da paixão Podia ser azul Da nobreza Do mar do céu? Do mar do céu Olha que eu não sou nada dessas coisas Eu lá no Passadeira estou sempre a dizer Ai Reina Letícia precisa de Espanha Como? Então Está muito cansada de acordar e ter logo ali um cabeleireiro ao lado Sim E ter que cumprir imensos deveres protocolares Sim Que é apertar mãos a pessoas E ir fazer compras E escolher a roupa Pois Não Não Acho que deve ser ela Ai esse sim Ai não sei Ai é muito fácil Como é que será a vida de uma princesa? Acorda de manhã Uma rainha Ela já é rainha E tem tipo 50 vestidos É muito cansativo É tem que escolher Não Já viste Já viste Não Não sei Não vi Estava só a imaginar Bom Vamos lá a isto Temos muita coisa para conversar Estamos aqui a escutar temas Portanto vamos começar com o jogo do sério O Marco vai Vai colocar uma música épica Para tornar isto uma coisa Dá-nos alguma dignidade a isto No gladiador não Próximo Próximo O tom é esse Épico E Perde quem se rir Vamos aqui Tornar as regras mesmo rigorosas Tem que haver esta cara A cara tem que ser essa Tem que ser O mais Posso dizer cara de cu? Posso dizer cara de cu Se vais usar essa Eu vou dizer Possivelmente Deixa cá ver Vou já anunciar Já estou com vontade de rir Calma Eu vou perder rapidamente Oh meu Deus Vamos sentar confortável Eu tenho umas muito fortes Mas contigo vou escolher uma nova Vou escolher Épá Hoje acordei a pensar numa muito boa Que era Como é que era Ah já sei Pila gorda Cara de pila gorda? Não, não Só pila gorda Ah Cara de pila gorda é tramado Isto começa quando? Agora Começar a música Vamos lá a isto Espera e deixa-me pensar Em todas as tragédias Que já me aconteceram na vida Eu não sei que tragédia Que vais pensar Quando eu te disser Pila gorda Diz mais três ou quatro vezes Para me habituar Pila gorda É que uma pila gorda Eu imagino uma pila gorda Já agora Para visualizarmos A minha pila é gorda Pronto A minha pila é muito Mas é o quê? Uma pila que comeu doces a mais? Eu costumo dizer que a minha pila é como se fosse uma batata doce Tem a configuração de uma batata doce É grotesca Pois é um pouco Tem assim umas coisas penduradas e deformada Isto deve magoar? Chama-se testículos Isto é o que está pendurado Não sabia Mas a pila gorda Infelizmente Quando imagino uma pila gorda Não é que eu penso muito nisto Em pilas gordas Mas se tivesse que pensar Pensas na tua pelo menos Espero Espero que penses muito nela Senão não és um homem a sério Eu quando penso nela Agarro-me-la Um homem a sério Pensa muito na sua pila A sério? Então é o centro da tua existência A tua homem É quando penso na minha pila Homem homo, hetero, bi, trans Não, esses pensam em tirá-la Esses pensam nela para tirá-la Exato O que é que isto está aqui a fazer? Exato Tenho aqui uma pendureza Eu muitas vezes quando penso na minha pila Agarro-me-la Eu presumo que desde que nos encontramos hoje de manhã Não pensa Agora neste momento tenho que me agarrar ela Pronto O que fizeste pensar nela Bom, espera aí Vai estar tanta coisa boa Calma Vamos então ao jogo sério E depois começamos a conversa E quem quiser Queres que eu downgrade isto? Exatamente Cool down Marco, quando quiseres Começa a música E iniciamos a promo sério Com Joana Letino Nesta manhã Vai Pelo amor de Deus Cara de cu Pila gorda numa cara de cu Cara de cu na pila gorda Peidinhos de Vajosta Não sei se É o som que faz Portanto tu estás a falar de vaginas Vulgo Vajosta Quando entra ar lá dentro Acho que não faz isso Às vezes faz não é Pode ser Às vezes o que faz é Também é verdade O oi não é a vagina Isso já é a hora uma topeia Interjeição Achas que as vaginas Tem interjeição Palavra difícil Se Há algum verbo Interjecionar Achas que não Sinto Acho que sim Uma vagina Uma Vajosta Uma Vajosta Eu costumo dizer Bergenja 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 A minha bergenja Também dá o seu peidinho Não consegui É que isto já não está Vamos reparar Nós já não estávamos naquelas frases Nós estávamos em diálogo Pois Aqui isto era suposto ser Não é Mas é diálogo É um outro conceito Desculpa se desvirtuei aqui todo o conceito Não O maluco Beleza sério Não Nada disso Apenas é mais uma frase que o Marco vai utilizar Porque a minha vergenja Bergenja 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 Eu tenho assim uns neologismos É um ganda neologismo Como gosto de chamar O Piruças O Piruças Não O Marzápio O Marzápio não é nenhum neologismo Mangalho Zargalho Zargalho Brajolo Barrote 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 É bom Capaz de magoar E o Mangalho E o Mangalho Partia-te essa merda toda E o Mangalho Onde é que eu não te alejo Só te alargo Eu já ouvi esta Já te disseram isso Sim Mas espera aí Disseram-te numa de piropo Sim O trolha das obras Estás a brincar comigo Não estou a brincar contigo Anda cá Que eu não te alejo Só te alargo Só te alargo Só te alargo Isto dito lá de cima De um terceiro andar Aconteceu Ah foi Houve eye contact Sim Anda cá Que eu não Isto um homem chegar ao pé de uma mulher Olhar olhos nos olhos Anda cá Que eu não te alejo Só te alargo Eu se te falasse do assédio sexual De que eu tenho sido vítima Vais falar Mas na conversa Ah pois é Ainda estamos na prova Não é? Pau Tem que esperar Pumba Três semanas Alright Quem quiser fazer perguntas Tem que se tornar patrono E vai a patreon.com Barra reunas A plataforma de apoio Do maluco Beleza E faz perguntas Às maneiras Portanto tem ainda tempo Olha tem tempo Tem tempo Que a conversa vai acontecer Agora já agora vou mostrar a página Queremos vê-la Está aqui Estás aqui em grande Olha aqui Olha aqui Boa foto Ah é lá na SIC Os tios lindos da SIC Ah eu vou ficar tão triste Quando mudarmos lá para as laveiras Nós vamos Eu digo laveiras A SIC vai mudar para as laveiras É São Francisco de Sales Mas a zona Também se chama laveiras Que eu acho que é muito mais A SIC vai sair daquele sítio Vai Mas vai deixar de ser A Estação de Carnachive E vai ser a Estação de Laveiras De São Francisco de Sales Pronto É mais laveiras Eu curto mais laveiras A parte da SIC Que mora na Quinta da Marinha Sim Diz que aquilo é São Francisco de Sales Sim É como sou de Lisboa Não é? Aham Lisboeta Tu és Lisboeta de onde? Sou Lisboeta de Benfica É Tem destaca de Pronto É do bairro Benfica Do bairro Benfica Exatamente Porquê que tens de fazer caretas Não sei Sabes que Olha a Marrafa e eu Temos dentro de nós Um cajó O cajó Nós partilhamos O cajó Entra numa Sai da outra Sai da outra Entra numa Olha estás com o cajó Agora estou com o cajó Agora estou com o cajó E o cajó é assim Eu também tenho um senhor De Moimenta da Beira Dentro de mim É pá Tu guarda essas pessoas todas Porque vamos falar delas daqui a pouco Mas altaregos Pronto Não é só o Fernando Pessoa Atenção Que tem direito A própria Joana Latina Também tem altaregos O cajó O senhor de Moimenta da Beira O senhor de Moimenta da Beira Não tem nome Não precisa Quem quiser fazer perguntas Patreon.com.br Já tenho aqui algumas para ti Parti Parti E é isto A Joana vai cá estar Não são inconvenientes Eu quero perguntas inconvenientes Oh que pena Não Olha se quiserem fazer perguntas inconvenientes É aqui É a plataforma certa Mas tem que ser patronos Não é cá Ah vou lá fazer uma pergunta Não tenho que apoiar o programa Não é o projeto Está feito Vá meninos Apoiem o programa Meninos e meninas Meninos e meninas Agora temos de ser sempre politicamente corretos Não é É pá Isso já passou Meninos e meninas Transgender Já passou Bisto E foi uma moda Pãs sexuais Pãs sexuais Eu não percebi bem o que é Pã é tudo Sim mas então isso é o jubi Não O jubi não inclui animais É pá Isso é Oh Marco Os animais Estão-nos a esquecer Os animais Sabes que Sabes que até há pouco tempo Na Alemanha Era legal Tu Praticares o coito Com o teu animal de estimação Ou o teu animal Praticar o coito contigo Como é que se diz Se ele não for de estimação Estiver na cor A tua vaca A tua cabra O teu crocodilo O teu animal de quinta Isso é uma questão É verdade um povo civilizado Que dita as regras da Europa E no entanto Se o animal estiver a gostar Visivelmente Satisfeito Até que ponto é que não estás a Pã desculpem lá Estar a levantar esta questão Eu quando chego a casa Eu vou dizer-vos uma coisa Eu quando chego a casa Eu presumo que uma vaca Não se importa Estamos a falar Tamanhos 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 Portanto o teu Brajolo Na vaca Para ela deve ser indiferente Deve continuar a ruminar Agora se calhar numa cabrinha Já não acha assim tanta piada Ao contrário Ao contrário Imagina Um cabrão Com a senhora da casa Pois E agora imagina Que é o Que é o Um cavalo Um puro lusitano Não Estou-me a doer coisas Pois Estou-me a doer coisas Olha Não é só pedinhos Que vai Vai haver gritos de dor Da É até aos pulmões Não é assim Bom Já chega Vamos lá à conversa Até já pessoal Tchau Vamos fazer adeus para esta E obrigado por assistirem ao vídeo Não se esqueçam de subscrever o canal E colocar um gosto de beleza Podem apoiar o Maluco Beleza Por apenas 1 euro por mês E terão acesso a conteúdos exclusivos E recompensas É só ir a patreon.com Barra Rui Unas Obrigado